Clientes e amigos da Sigma, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma solução muito inteligente, uma solução muito bacana e de baixo custo para você que pretende trabalhar com eventos ao vivo ou com EAD. É uma solução da Black Magic, toda ela integrada com produtos Black Magic. Eu tenho aqui, por exemplo, um rack já em 4K, esse modelo aqui é apenas um suíter, um gravador, um HyperDeck. Eu tenho nessa solução, são 8 inputs, 4 HDMI, 4 SDIs, então são no total de 8 inputs, saída de multiviewer, saída PGM, tanto em HDMI quanto em SDI, saída auxiliar e, é claro, há outros modelos. Esse aqui é um modelo com 8 inputs, uma saída auxiliar, mas há modelos com 10 inputs, 20 inputs, com 6 saídas auxiliares e muito mais. Tudo depende da tua necessidade. Então, falei muito da função suíter, mas eu também tenho nesse modelo a função geração de caracteres. Eu tenho aqui até dois layers de caracteres. Então, olha só, suíter, caracteres, grava, streama e uma incrível informação que, há uma distorção de informações aí no mercado, dizendo que o Atem possui apenas um canal para chroma key. Não, você pode fazer, vamos deixar claro, você pode fazer chroma key em todos os canais, desde que operando corretamente o produto. Ok? Fica a ressalva. Bom, então, além do chroma key, eu tenho também a, e isso que faltava, é uma grande novidade que veio agora com a atualização 6.8, veio ao encontro mesmo das nossas necessidades, que foi o comando do Hyperdeck, o trabalho com o Media Players, as DDRs, aqui chamada de Media Players. Melhor eu mostrar para vocês. Olha só, essa nova versão, ela comanda até quatro Hyperdecks, gravação e toca matérias, são as famosas DDRs aí, os nossos aqui na Blackmagic é chamada de Media Player, então você pode tocar matérias ao vivo. Então, trata-se aí de uma solução absolutamente completa para você que está querendo trabalhar aí com transmissão de eventos ao vivo. Então, tá, tudo o que você precisa, com certeza, com o menor custo, benefício do mercado, essa solução Blackmagic. Fica o convite para que você dê uma passadinha aqui na Sigma, veja aí uma demonstração do produto, solicita aí uma visita de um representante nosso, e você vai ver que é muito tranquilo, você sai daqui com o seu rack montado, tem treinamento, suporte técnico, garantia Brasil desses produtos, tá? Então é isso, obrigado por acompanhar, sempre, por nos acompanhar aí na TV Sigma, fique ligado que está vindo mais novidades por aí, ok? Até lá, ok? Até lá, ok?